Olá, a próxima Dica Cultural é um guia para quem gosta de boa literatura nacional, universal, de diversos países, que é o livro 1001 livros para ler antes de morrer, editado pela editora Sestante, Dom Peter Boxall. Esse livro é feito baseado em resenhas de jornalistas e críticos literários do mundo inteiro, onde eles citam livros que foram consagrados mundialmente, seja antes de 1800, depois de 1800, os livros do século passado, e todos eles trazem algum tipo de conhecimento que vale a pena ler. Nessa obra ele coloca algumas resenhas, um pouco de informações sobre os autores, e para quem não quer ter aquela biblioteca gigantesca, saber se vai ler ou não vai ler depois, então eu recomendo esse livro, que é um guia, chamado 1001 livros para ler antes de morrer. Aqui você vai encontrar dos mais variados gêneros literários, seja o Balzac, o Dostoiévski, Machado de Assis, Miyakoto, enfim. Recomendo, leia com calma, a obra é grande, mas vale a pena conhecer e antes de morrer. Legenda Adriana Zanotto